A CIDADE NO BRASIL Eu gosto muito aqui de Recife Eu gosto muito da energia Do ambiente Do cheiro de Recife A minha Maceió A minha Maceió, né gente? Mas... Gente, eu acho Eu não sei, né? Que eu acordei agora Mas eu acho que ainda Não sei Acho que ainda deve ter igreja Na bilheteria do teatro Só tinha 50, né? Não sei se já foram vendidos Mas... Vão lá Vocês que ainda não compram o seu ingresso Tentar, a gente consegue comprar Que tenha 50 ingressos Pra ser vendido Não sei se foi vendido todos Oi Ô moço, então É, me tirou a dúvida Eu queria saber se não faz medo, moço Não, moço Assim, a gente tá enfrenta pra de boa viagem Né, moço? Então Não faz medo nos tubarão Vim aqui, moço Na porta do meu quarto, moço Faz não, né? Ou assim, nada contra Nada contra Recife, moço É porque assim Eu fui na piscina do prédio Na cobertura E tinha um tubarão lá Nadando É normal isso? Tá certo Então eu posso dormir tranquila, né? Posso dormir tranquila Tipo assim Eu vou acordar E não vou ver um tubarão desbolado não Né? Eu vou não, né? Tá 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 certo Gente Eu Se tem uma coisa que eu adoro divulgar pra vocês É quando eu sei que é uma coisa pra os meus seguidores Ter o seu próprio negócio É aumentar a sua renda Pra os meus seguidores que tem um dinheiro guardado E não sabe aonde investir Preste atenção É Eu conheço, gente Que é a Divina Sedução O nome da loja Que é a maior distribuidora do Nordeste Que elas Elas vendem em atacado A Divina Sedução tem tudo Pra você que quer começar o seu negócio Maior distribuidora do Nordeste E ela é localizada aqui em Pernambuco Então eu vou deixar aqui o Instagram dela aqui Divina Sedução Vocês vão lá Vão seguir Vão chamar no direct Vai dizer como é que funciona Ela envia pra todo o território brasileiro E ela tem todos os produtos Todos Tem fantasias Tem cartas de Kama Sutra Dados Gente, tem até coisas a mais Que você nunca nem viu Na Divina Sedução tem Então, gente, é isso Você quer comprar num atacado Quer ter o seu próprio negócio Ter a sua lojinha de sex shop Pode procurar aqui Divina Sedução Clica aqui no Instagram dela A gente vai lá Não vai custar nada Clica aqui Segue ela Vê lá os produtos que ela tem Já abre o seu sex shop Pagando dinheiro aí Gente, como vocês sabem Hoje é o meu show Do Davi aqui em Recife Corre que ainda dá tempo De você garantir o seu ingresso Tá, gente? Agora os ingressos Vocês só encontram Na bilheteria do teatro Teatro Boa Vista Corre Que é às 8 horas, gente Corre que tem assim Bem pouquinho ingresso Tá já acabando Vai lá Corre pra comprar o seu Gente, olha Eu vou me candidatar Pra vereador de maçã E o Davi já fez a minha música Vai levando o povo Vai levando o povo Vai pegando o macho do povo Como é, Davi? De confiança Vai falar como, amigo? Um rapaz de confiança Que tem todo o dinheiro Pra comprar seu voto, meu velho Oxe, não Nem dinheiro eu tenho Pra comprar o voto de ninguém Porro É, o que é dessa coisa? Um minuto Um minuto